Tô chegando, tô chegando... Cheguei, mas não cheguei Não dá pra mentar o Silvio Santos com essa dor de vergonha que eu tô tendo Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso chamado Direto da Cozinha Muito melhor do que o SBT, a Globo, a RedeTV e a Record juntos Não O vídeo de hoje é um vídeo diferente, porque eu decidi finalmente ouvir vocês Que estão me mandando e-mails e coisas e mensagens de redes sociais, comentários de YouTube Pedindo alguns tipos de vídeos E faz tempo que eu tô pra fazer esses vídeos e só agora eu tô conseguindo fazer O vídeo de hoje é um pedido da Cristina Que pediu pra me listar os 10 personagens mais FDPs Que eu conheço na história de toda a minha vida Número 10 Cyrus Bean é um personagem de uma série de televisão americana chamada Scandal Que pra quem não sabe é a tradução da palavra Scandalo, bicha O que foi isso? Cyrus é aquele tipo de personagem que é fominha de poder Que não pode ver você, ó Ó, você tem poder? Ó, vou ficar perto de você que você tem poder Tem poder aí? Foge de mim não que eu sei que você tem poder A Bea é capaz de tudo e eu falo Bea porque ele é gay na série É um apelido carinhoso que meus amigos gays disseram que dá pra falar de vez em quando sem parecer homofóbico Cyrus já prejudicou o marido dele, a Olivia Pope Que é a personagem principal da série Vários personagens secundários E o próprio presidente dos Estados Unidos Número 9 Eita que eu perdi um esôfago agora Lotsu Todo mundo no mundo, todo mundo no Brasil e região já assistiu Toy Story E quem não assistiu, pelo amor de Deus Vamos se atualizar nessa lacuna de cultura pop que você tá sobrevivendo? Lotsu é um bichinho fofo, rosa, que cheira a morango Porém, dentro desse cheiro de morango ele esconde o capeta Satanás está ali dentro Ô bicho fia da p*** É uma personificação completa de uma ditadura Porque ele instaurou uma ditadura completa na creche de Sunnyside Isso não pode ficar impune Oveline? Quê? Oveline, você precisa proteger o pessoal de Sunnyside Aquele povo tá tudo se lascando com o Lotto Ele prendeu o senhor cabeça de batata e fez a senhora cabeça de batata sofrer É sério que você tá falando de Toy Story? Acho que você precisa arranjar algo mais adulto pra fazer na sua vida Todo mundo sabe que uma das maiores FDPs foi não ter apertado o botão na hora do lixão Chorei Tô chorando agora só de lembrar Embora essas lágrimas podem ser da Sunnyside também Número 8 Todo mundo sabe que o Loki é um dos personagens mais FDPs que existem na Marvel Pelo menos todo mundo que lê quadrinhos ou que assiste os filmes da Marvel Já transformou o Thor em sapo Já usurpou o trono de Odin Já fez um cerco em Asgard que acabou culminando na morte de vários Asgardianos Levou o Hulk pra Asgard, manipulou ele que quase matou o meio mundo Asgardianos comunou com o Noblemosmar pra formar a cabala, pra destruir metade do planeta A galera toda ali, ó Destruiu os Vingadores e todo mundo Nós também Número 7 Desde quando eu era moleque, base aí de 10 anos atrás Eu assisti um desenho chamado Digimon Primeira temporada Eu e metade do Brasil, né? Vamos também, metade do mundo, talvez Vamos também aqui mentir Eu sei que você assistia e ainda fazia a coreografia da Angélica O fato é que os Digi escolhidos, que eram os personagens principais desse desenho Tiveram vários inimigos e vários desafios pra lidar durante a jornada deles no Digimundo Mas teve um Que foi muito FDP É Miochismon O engraçado queria pegar as trevas do Digimundo Mais as trevas do mundo real Juntar as trevas tudo Unir tudo Virar um mundo só E virar um dono só do mundo só Gótico trevoso do Miochismon Ele corrompeu a Teiomon Fazendo com que ela acreditasse que ela era a mãe Mas na verdade ela era boa Quase corrompeu uma Digi escolhida do Brasão da Luz Que foi uma das responsáveis pela morte do Tinhoso Fez com que a Teiomon lutasse com todos os Digi escolhidos Humilha Humilhou Humilhou Na forma de gato Todos os Digimons dos Digi escolhidos Provando que a força Às vezes vem do coração Que fofo Tatuinha essa frase Mas dentro da sua maior FDP Ele matou Wizardmon Saudades Wizardmon Número 6 A Azula de Avatar A Lenda de Yang É o tipo de personagem Patricinha Forte e Poderosa Rekenguela Que consegue destruir meio mundo Com apenas o bafo Que sai da sua boca Na realidade É o tipo de personagem Que é só você olhar a cara Que você fala FDP WTF Tá escrito na sua testa Desgraçada Ela não só ferrou com o meio mundo Mas também foi capaz de uma das maiores manipulações da face da Terra Onde ela corrompeu o próprio irmão Que já achava que era bom Mas era mal Mas depois de passar um tempo com ela Ficou mal de verdade Tentou destruir o Aang A Azula me taca um raio nas costas do Avatar Fazendo com que ele perca a conexão com os espíritos Que é a fonte maior de poder que o Avatar pode ter na série Desgraçada Número 5 5 patinhos Foram 4 O Walter White de Breaking Bad É a prova viva de que nem todo personagem que é FDP É vilão Às vezes você só precisa ser um cara bem intencionado Fazendo a coisa errada Tentando buscar a coisa certa Mas meu vocabulário Mãe Mãe a escola pública também tem jeito Arrasando No gerúndio O Walter White Ele é um simples professor Que sofre de câncer E tá sofrendo as mazelas da vida De quem sofre essa doença E tem que trabalhar E viver uma vida Normal O Heisenberg Meu querido É o maior FDP que você respeita O bicho destruiu o cartel de traficantes renomados Destruiu o cartel do Gus Instigou contra a própria família Passou a série toda Sambando na cara da polícia Número 4 Dragon Ball Z Tem uma gama de vilões Que são todos meio FDP Mas o Frieza É o maior FDP que você respeita O bicho destruiu o planeta O bicho ferrou a vida de metade das pessoas de Nameko Destruiu o planeta verde Deixando pouquíssimos saia jeans E se lascou Que o único saia jeans Que soprou Que foi o Goku E o Vegeta Uma das suas maiores FDP Pra mim na série Foi o jeito que ele matou o Kuririn Fios Número 3 Fosse há pelo menos Uns 6 meses atrás Muitas pessoas não conheceriam O nome que eu vou falar agora Mas agora que o bicho Entrou na série De verdade Ele já mostrou Que veio Na primeira vez que ele apareceu Todo mundo conhece o Negan É um dos piores FDPs Que existem Ele é o Lotso De The Walking Dead A única diferença É que ao invés de brinquedos Tem zumbis Número 2 I'm so serious Não dá pra fazer uma lista de FDP Sem mencionar o Coringa O Coringa é um dos piores vilões Que já foram criados Na face desta terra Porque vai ter outra terra O bicho desgraça a vida do Batman Em toda história que ele aparece Engraçado que o Batman nunca mata ele Se um cara foi capaz de Estuprar a Bárbara Gordon Desceu o terror em Gotham City Se filiar junto ao Caveira Negra Num crossover da Marvel Manter um relacionalmente Extremamente abusivo Com a Arlequina Ele filho É um tapa na cara Estrar o comissário Gordon E colocar ele Numa situação Altamente degradante E humilhante Onde ele passa Dentro de uma fonte E todas as fotos Da filha dele Que é a Bárbara Gordon Sendo abusada É um nível satânico De FDPs Número 1 É tanto FDP Nessa série Que o ranking Devia ser só dessa série Falando de Game of Thrones Mas tem um grupo De personagens Que não dá nem pra mencionar Um só Tem que mencionar O grupo todo Que são os Lannister É a maior concentração Fia da **** Que eu já vi na minha vida É um querendo Dar na cara do outro E é todo mundo A mesma família A única coisa boa Que eles sempre pagam As dívidas deles Ou seja Se você emprestar dinheiro Pro Lannister Relaxa que ele vai te pagar Mas já teve filho Dando flechada no pai Quando ele fazia cocô Não há FDPs Maior do que essa Já empurrou um garotinho De uma torre alta Desencadeando uma guerra Na série Já mataram E torturaram Figuras divinas Como sarcedotes e freiras É isso amiguinho Esses são os 10 personagens Mais FDPs Que eu pude pensar Graças a sugestão Da Cristina Você pode também Me mandar sugestões De vídeo Que vocês queiram Me ver fazendo aqui Só não vale me sugerir Vídeos de Pokémon GO Porque isso eu já faço bastante Tá? Tá, tá bom? Tudo bem, você pode sugerir O que você quiser Menos vídeos porno Porque isso aqui não é Max Vídeos Lista aí embaixo Os personagens mais FDPs Que você conhece Que eu não mencionei aqui Ou você pode também Pegar um personagem Que eu mencionei aqui E dizer por que você acha Que ele é FDP Ou brigar comigo Dizendo que ele não é FDP E que sim, ele é um anjo Aí eu dou na sua cara Porque todo mundo Que eu mencionei aqui É bem do mal Tirando o Walter White Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Ativa as notificações Pra você não perder nenhum deles Me siga nas redes sociais Que estão na descrição desse vídeo Compartilha ele com seus amiguinhos E a gente se vê No próximo vídeo Tchau